5, 4, 3, 2, 1 É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz Na bruma leve das paixões que vêm de Deus Estão apaixonados? Apaixonados? Brincar no meu quintal No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol coarando Menina 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 Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Papai bobão Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal Peraí Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando É a nossa família Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um ano Oh, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Ela é perfeita Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Mãe, a S? Para Mãe, a S? Namaste Mãe, a S? Mãe, a S? Mãe, a S? Oh, paname Mãe, a S? Mãe, a S? Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera O dor de tal maneira... Meninos, digam, pose! Pose! A vida não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira O dor de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um brinquedo de gente... Eu te amo, pai! Eu prometo, pode contar comigo sempre Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Aqui vem o sol Aqui vem o sol E eu sei Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Aqui vem o sol Aqui vem o sol E eu sei o sol E eu sei o sol E eu sei o sol E vocêR? E eu sei o sol Eu sei o sol E eu sei o sol E eu sei o sol E eu sei o sol São, são, são liga São, são, são liga São, são liga Lindalei, I feel that ice is slowly melting